Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje vamos de resenha, tá? Resenha aqui de parceria, que já era trazido há muito tempo, mas com essa minha correria, com essa minha vida nova, sabe? De mudança, porque parece que eu ainda não me mudei completamente, demorei para trazer, mas estamos aqui, né? Hoje é dia de resenha da ampola Laster Reconstrução da Rubelita Profissional, que é sensacional. Esta ampolinha, gente, vocês não sabem o que ela faz nos bebê-los, tá? Mas antes de falar para quem não soube essa maravilha, não se esquece aí de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ative esta bendita sineta, tá? Para que o YouTube lhe avise que eu estou na área toda semana para vocês, tá? E querem saber o que eu faço no meu dia a dia, as novidades que vêm aqui para o canal, segue lá o Insta da Lili, que eu posto tudo em primeira mão. Tudo que eu vou fazer nos meus cabelos, antes de vir aqui para o canal, eu posto lá no Insta, então vocês ficam sabendo tudo aí em primeira mão, certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre esta ampola milagrosa da Laster, Rubelita Profissional. Além desta aqui, que é de reconstrução, temos a de hidratação. Esta aqui é para cabelos louros, mas eu já usei e dá uma hidratação no cabelo maravilhoso, tá? E temos também esta daqui de nutrição. Gente, esta zampolinha é sensacional. Se quiser montar um comograma com estas três aqui, seu cabelo vai agradecer. Já tem resenha da de nutrição para vocês. E eu vou ver se eu faço desta brand resenha para vocês também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a de reconstrução, que foi a que eu usei esta semana. Semana eu fiz uma reconstrução nos meus bebelos, que eu estava precisando. Já tinha mais ou menos quase um mês e 15 dias sem fazer uma reconstrução nos fios, e dessa vez eu resolvi fazer, tá? E eu usei esta laje. Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo e para fazer a reconstrução eu usei um shampoo transparente, né? Eu lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso de água na toalha e vocês vão ver no videozinho que aparece aqui, né? A mágica acontecer. Lili, ela é líquida. Eu tenho que misturar com algum produtinho? Não, meus amores. Não precisa vocês misturarem. Vocês vão colocar na palma da mão, esfregar, 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 esfregar até o líquido aquecer que ele vai virar um creme. Vocês viram aí no vídeo? Olha o creme que fica. Ele vira um creme e você passa no cabelo. Gente, quando você passa o creme no cabelo, você já sente completamente o cabelo desembaraçar, o cabelo desmaiar nas suas mãos, tá? Ah, Lili, se eu não quiser usar assim, eu posso usar com misturinha? Sim, pode. Mas eu acho que essa ampulinha dá um resultado melhor sendo usado sozinha, tá? Você vai colocar um pouco na mão, esfregar, esfregar, esfregar até que ele vira um creme e você passa no cabelo. passa em todo o cabelo. Eu deixei essa ampula no meu cabelo por cinco minutos. Enxaguei, condicionei e vim com a minha escova secadora. Eu não uso chapinha. Dessa vez, eu não usei chapinha. E a única fonte de calor que eu usei só foi mesmo a escova rotativa, o secador, tá? Ah, é obrigatório usar o secador? Não, você vai finalizar o seu cabelo como você desejar. Como meu cabelo é liso e eu não, às vezes, eu não tenho muita paciência pra esperar ele secar naturalmente, eu sempre uso a escova rotativa pra secar meu cabelo e coloco na touca. E o resultado, menina, desidratação, olha... Olha este cabelo. Olha o brilho que tá este cabelo. Tá com um brilho sensacional. O cabelo tá bem levinho, bem levinho, mesmo, gostoso de pegar. O cabelo tá bem sedoso, bem nutrido, bem engatado, bem reconstruído. O cabelo tá topé. Tá maravilhoso, olha. Olha o brilho que tá o cabelo. E nossas pontas agradecem, né? Gente, essa ampola é sensacional. Aonde é que vocês encontram? No site da Rubelita ou com representantes, tá? Que vocês encontram essas ampolinhas da Rubelita. A Larte Reconstrução contém queratina e coláinon. Reparação imediata dos cabelos danificados. Tá? Ele fala aqui o modo de usar. Você vai passar no cabelo todo, esfregando na mão, quando virar um creminho. Como eu falei a vocês, deixa de 3 a 5 minutos. E o resultado é um cabelo bem reconstruído, macio, brilhoso, maravilhoso. Tá aqui diquinha pra vocês. Larte Reconstrução Rubelita profissional. Se vocês quiserem montar um tomograma, tem as 3 ampolinhas e as 3 ampolinhas se usam da mesma forma. Você passa na mão, esfrega, 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 até virar um creminho. Tá aqui pra vocês, né? Mais uma resenha. Sate da Rubelita vocês encontram esse produto e com o meu cupom de desconto vocês têm 15% de desconto na sua compra. Tá? Então, passa lá no site que tem umas novidades, tem desconto, tem combos, tem promoção, tem tudo que a gente gosta. Tá? Ainda tem cupom de desconto de 15% que é o Lili Bonita 15. Então é isso aí, meus amores. Mais uma resenha pra vocês. Ah, pra quem é de Salvador e não quiser comprar pelo site, tem a Lai Cosméticos que eu sempre indico aqui no canal, tá? Lá ela tem todos os produtos da Rubelita. Beleza? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal, ativa seu sininho, ativa esse sininho, tá? Dê like aí nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti